Agentes da Polícia Civil, por meio do Departamento de Narcóticos, o DENARC, prenderam Everton Henrique dos Santos, de 33 anos, suspeito de manter uma boca de fumo numa vila de apartamentos na rua Quintino Bocaiúva, no bairro São Cristóvão, na região central de Porto Velho. E foi por meio de denúncia anônima que os agentes conseguiram chegar até o suspeito e realizar mais uma prisão por tráfico de drogas. Mais uma vez a gente vem agradecer a população, que através do 197 vem colaborando. E esse camarada Everton é bem abusado, porque essa boca de fumo foi fechada a uns 500 metros aqui do DENARC. Então nós já havíamos averiguado a procedência dessa denúncia e hoje fizemos uma incursão no local e lá dentro do guarda-roupa dele encontramos aí essas pedras de cocaína, onde ele já estava se preparando para fazer a venda. Durante a averiguação da denúncia, os agentes confirmaram que o movimento de usuários de droga era intenso na vila de apartamentos. Eles observaram e no momento certo realizaram a prisão em flagrante. Com Everton foram apreendidas quase 200 gramas de cocaína oxidada, uma balança de precisão e material para endolar a droga. Ele já respondeu anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e está novamente à disposição da justiça.